Duas pessoas foram presas por policiais militares agora à tarde na cidade de Ibiporã. A acusação contra elas é de tráfico. Dez porções de maconha, cinco buchas de cocaína, além de 58 reais em dinheiro trocado, foram apreendidas por policiais militares de Ibiporã após denúncias anônimas. A droga estava com o Tiago Gomes de Oliveira, que foi pego em flagrante, vendendo o entorpecente para um adolescente. Várias denúncias anônimas davam consta que esse maior estava em um terreno baldio, guardando ou pegando uma importância em drogas. E devido a esse excesso de ligações e participação da população, nós fomos até o local. Ali naquela proximidade da rua Marumbi, já no cruzamento com a Saldanha Marinho, localizamos o Tiago e ele se encontrava lá, na presença de um menor, passando uma porção de drogas para esse menor. Na hora da abordagem, o menor alega que foi pago, uma quantia de cinco reais por aquela porção, nota essa que estava junto do montante de dinheiro que se encontrava na posse do Tiago. E nisso foi conduzido até a viatura, enquanto nós fazíamos uma abordagem nesse local denunciado. Chegamos lá, encontramos mais uma porção em drogas, tanto em cocaína como em maconha, e devido a esse fato eles foram encaminhados. O menor está sendo encaminhado mais como testemunha, uma vez que ele estava comprando a droga do maior. Exato, no caso ele é vítima dessa situação, ele é a testemunha porque ele foi fazer a compra, e o maior que já é conhecido, já tem várias passagens, quando na menoridade, mas a participação dele com o tráfico naquela região é muito grande, e devido a esse fato e constatação ele foi encaminhado. E daí, filho, o adolescente, pelo jeito que foi vítima ali, mas o maior de idade está preso. O adolescente também é muito vítima não, porque é noiado, é viciado em drogas, está dando emprego para esse vagabundo aí, para esse traficante. Entendeu? Porque só tem o traficante, o maldito traficante, porque tem o loque do noiado, infelizmente.